Olá pessoal, aqui é Alexandre Castro. Vamos analisar o aparelho JPY para o dia 21 de junho de 2015. Após um forte movimento de queda, o preço encontrou aqui um nível de suporte. Onde houve um repique. Uma recuperação bem discreta, bem tímida essa recuperação. Se a gente traçar um fio buscando essa última perna aqui, não buscou ainda os 38%, está dentro dos 23%. E uma expectativa aqui após essa recuperação, o preço fez 4 horas, um recuo em 61%. Então a expectativa aqui é de uma recuperação maior. O gráfico diário aqui, vamos deixar esse nível aqui de... Tirar aqui. Pegar o fibo. 50%. Vamos pegar toda a perna. 38%. Então, aqui é um nível interessante de resistência, de alvo também, para a gente estar buscando. Nós temos então a retração de 38% de fibo. E esse nível aqui de resistência, que foi uma resistência já no passado, aqui onde o preço não conseguiu romper. Aqui rompeu, mas pode encontrar aqui uma dificuldade. No dia de hoje, já o preço deixando uma longa sombra inferior, mostrando a entrada de força compradora. O rompimento... O rompimento desse kendo, desse nível, 137, 250, aí... Sinaliza aí uma... Uma correção maior do movimento. E vamos acompanhando então a movimentação do Euro JPY. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.